Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation e Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos coins. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje, mais um videozão. De jogo grátis. E esse daqui é bom, sabe por quê? É o resumão de sábado. Todo sábado vocês sabem que eu trago o vídeo trazendo um resumo de tudo que está disponível de graça agora, no momento dessa semana, em todas as plataformas. Se não, é o Playstation 4, PS5, Xbox One, Series S, Series X, PC. E ó, a maioria dos jogos que está no vídeo não foi falado durante a semana, então vamos ficar até o final pra saber de todos eles. Antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, sabe? Tudo demais no canal. Se inscreve se você é novo, ativa todas as notificações também pra não perder nenhum vídeo e sair todos os dias aqui. A Gameflix está aqui embaixo na descrição, na promoção. Primeiro link na descrição aqui ó, e segundo ou terceiro pro WhatsApp, pra você acessar lá e tirar sua dúvida. Aonde você vai pagar um valor único de 290 ano, ou 6 meses, 200, são mais de 5 mil jogos que são passados durante o ano, que você vai poupar e escolhe a D do jogo que você quer jogar, meus amigos. Hoje, atualmente, é 95% dos jogos existentes disponível, pra vocês terem uma ideia. É jogo pra caramba. Escolheu, pegou o jogo. Simples assim. Primeiro link aqui embaixo, bora acessar. E tem um WhatsApp pra você tirar a dúvida também, aqui na descrição, no topo da descrição. Pois bem, né galera, vamos começando então aqui por partes, né, os jogos que estão de graça. São mais ou menos 10 jogos aí, são mais ou menos, não, são 10 jogos grátis aí essa semana. Tem muito jogo bom essa semana, viu cara? A semana foi boa pra jogos grátis, tem semanas que são boas e tal, tem umas que são mais fracas, mas essa foi a semana boa. Primeiramente tivemos o jogo Shivery 2, que está disponível agora no momento. Esse eu mando vocês dar preferência, afinal ele está gratuito no final de semana, pra vocês que estão jogando. Tanto no Xbox One, Series S, Series X e também Playstation 4 e Playstation 5. No PS4 e PS5 procurou por Shivery 2, vai na versão avaliação, que está disponível por esse final de semana, a versão completa do jogo, com as últimas atualizações e novidades que tivemos pro game, tá? Que inclusive é a Winter War, que traz jogadores, uma enorme fortaleza ártica para sitiar. Uma nova arma disponível, além de um evento de férias de Christmas por tempo limitado, com bolas de neve para jogar e mapas decorados de Natal. Fique de olho pra vocês jogarem agora nessa temporada e gratuito esse final de semana. Esse é o primeiro game que está disponível. Galera, é um jogo muito bom, medieval pra caramba, primeira pessoa com os gráficos fenomenais. Recomendo vocês jogarem. Outro gamezinho que está disponível de graça é na rotação do Xbox, esse final de semana, até segunda-feira Xbox One, Series X, Series X, é o jogo Choros. Esse jogo aí, onde você vai tornar-se a melhor arma viva nesse final de semana. Juntando-se a Nara em sua busca pela redenção, enquanto ela persegue o círculo. Um perigoso culto espacial e seu misterioso líder, o profeta. Uma vez reunido com uma nave sensiente a muito perdida, você será chamado para explorar os cantos mais distantes da galáxia para salvar o universo de uma ameaça sombria. Você vai estar dominando nesse jogo as mecânicas de deriva, com armas e habilidades alucinantes exclusivas de sua nave, procurando e inspirando outras pessoas para se juntarem à resistência. Mergulhando em um jogo de tiro emocionante e rápido, repleto de batalhas espaciais espetaculares e uma história cativante. Bem legal, né? Vamos dar prioridade para jogar no final de semana nos Xbox esse jogo. Mais um jogaço nesse final de semana nos Free Play Days nos Xbox para jogar essa semana. Temos aí o jogo Hell Let's Lose, galera. Exatamente. Pega seu rifle e monte em seu esquadrão. Porque o Hell Let's Lose lançou Burning Snow, a nova e enorme parcela desse época FPS... RPS... RPS... Caraca, quase não está saindo de Segunda Guerra Mundial. Com a nova atualização, introduz o fogo de campo de batalha na forma de lança-chamas e coquetéis molotovs. Muitos novos veículos e equipamentos estão disponíveis também. Cosméticos e armas para desbloquear. Ao lado de um novo mapa extremamente frio, que se chama Kharkov, que mostra as forças soviéticas e alemãs lutando as outras em batalhas épocas mais brutais da Segunda Guerra Mundial. Essa atualização também apresenta uma mudança na forma como trabalhou os ouvidores, inclusive, no projeto do jogo. Enfim, tá aí Hell Let's Lose. Um jogo muito bom. Top em primeira pessoa de tiro de guerra. Muito massa. E vamos jogar. Lançada essa semana, galera. Pra sempre grátis aí. No PlayStation 4 e PS5 temos o jogo Gundam Evolution, da Bandai. Esse jogo de meshas bem interessante aí, ó. Que é um jogo em primeira pessoa de tiro, que conta com vários modos, tipo um Call of Duty, por exemplo. Só que ele é de robôs gigantes e tudo mais. Você tem suas armas, suas classes pra mexer, vários mapas e tal. É um jogo grátis free to play, que não é Battle Royale. Então isso é muito bom, porque a galera sei que tá bem enjoado de Battle Royales. E ele foi lançado essa semana. Esse jogo eu recomendo vocês estarem jogando. Vale assaltar também, que pra você ter acesso a esse jogo, você tem que ter uma conta de outra região, porque não tá disponível no Brasil. Uma conta americana, uma conta japonesa, qualquer região, ele tá disponível só no Brasil que não. Se tiver conta dessa região, você pega o jogo. Se não tiver, é só criar conta, não tem problema. Adiciona o jogo à biblioteca, ativa a conta com o principal e joga pela sua conta normal, pelo seu perfil brasileiro. Esse jogo é um FPS online, no qual os jogadores assumem o controle de mobile suites do anime Gundam. E lutam contra os jogadores online em batalhas de 6 contra 6. Apresentação em ritmo acelerado. Controles imersivos. Altere entre trás e móveis e as suas próprias características únicas. E coopere com colegas de equipe para vencer as partidas desse jogo fenomenal. E galera, a Epic Games, vocês sabem que toda semana dá jogo grátis, né? E ela dá por 7 dias, tá disponível na semana, resgatou, é seu pra sempre. Você tem 7 dias pra resgatar. Ficou na... Pegou, ficou na biblioteca pra sempre. Essa semana, a Epic Games mandou a boa. Mandando um dos jogos muito bons nessa semana. Temos aí Saints Row Re-Elected. É exatamente o jogo de Saints Row, que até lembra um pouco GTA por se tratar de jogo de mundo aberto. Só que diferente de GTA, ele é totalmente um pouco mais arcade, assim, digamos. Com totalmente zoeira, armas loucas, tipos de NPCs, inimigos mais estranhos do mundo. Você pega carro, você interage com tudo. É um jogo bem legal, recomendo você resgatar. Resgatou é pra sempre, viu, galera? É na Epic Games no PC. Recomendo você que não tem um PC também, ter uma conta na Epic pra pegar o jogo. E outros que toda semana dá. Se por acaso, em algum momento, você evitou um PC que rode, você vai ter os jogos de ter resgatado de graça. De graça, meu amigo, ó. Até gestionar a tese, ainda mais quando é coisa boa. Não dá pra perder. Enfim, Saints Row Re-Elected está disponível agora pra vocês. Segundo jogo disponível de graça essa semana, na Epic, galera, pra resgatar pra sempre. Temos o jogo Yudikat Gun Machine. Esse game, ele é um jogo dos gêneros Bullet Hell e Dungeon Crawler. No qual você enfrentará hordas de monstros de carne grotescos usando uma variedade de armas, robôs de mestres gigantes e gatos fofinhos, inclusive. Olha a doideira do jogo, cara. Enfim, jogo de tela de cima, parece até legal, divertido, né? Vamos resgatar, né, cara? Tá de graça. Pra quem curte essa modalidade de jogo, só pegar aí e jogar. Olha lá que doideira. Fechando. Outro jogo grátis, esse aqui novo lançado agora essa semana também, pra sempre, de graça no PS4 e PS5. Resgatou, pode jogar na hora que quiser, não precisa de plus. É o jogo Sky Children of the Lion. Em tradução pra português, Sky Filhos da Luz. Esse jogaço dos mesmos criadores de Journey está aí pra todos. Inclusive, ele estava disponível nos celulares. Anteriormente, quando eu falei dele no canal, quando ele ficou disponível, vi milhares de comentários, gente comentando que esse jogo é maravilhoso. Já tinha jogado ele nos celulares, é um jogo muito bom e agora no console, melhor ainda se jogar na tela, no controle joystick, no caso, no DualSense ou no DualShock, né? Se é PS4 ou PS5, sei lá. Então, cara, jogo considerado jogão, tá? Esse jogo vocês podem baixar e experimentar o melhor da humanidade em um lugar onde é possível se conectar profundamente com os outros. Em Sky, você pode voar acima das nuvens, tocar instrumentos ou até relaxar e curtir a beleza de volta. Não há pressão, só deixe a experiência acontecer no seu ritmo. Todos são bem-vindos, especialmente você. Sobre a história, com as estrelas unidas, nossa luz era infinita, mas veio a escuridão e as estrelas caíram, criando um novo lar nas nuvens. Muito tempo se passou e está na hora de levar nossas estrelas perdidas de volta. Acorde, descandência a luz e sua aventura começa agora. Simplesmente um pouco da história. Vamos baixar, galera? Ainda falei no vídeo mais cedo de hoje mesmo, do dia 10, sabadão, desse mais novo jogo que está de graça também no PS4 e PS5. Esse é pra sempre, viu, galera? Eu falei dele, como aqui o vídeo ressaltando tudo que está disponível pra sempre, né? Pra sempre não. Pra sempre, por tempo limitado. Então, as plataformas, vale ressaltar ele de novo. Que é o Capcom Arcade Stadium, a versão do jogo Final Fight. É simplesmente o jogo que está disponível dentro do Capcom Arcade Stadium. Entrando no PS4 e PS5, vai no Capcom Arcade Stadium, que tem vários jogos de slipperama lá disponível. E dentro desse jogo, está disponível de graça, pra sempre, o jogo do Final Fight, que é um jogo de luta que marcou épocas. E você pode jogar no seu PS4 e PS5 de forma tranquilamente. Eu sou fã desses clássicos, galera. Inclusive, é uma boa oportunidade pra você estar jogando. E de graça, né? Melhor ainda, se liga. É o Capcom Arcade Stadium, o jogo Final Fight, disponível pra vocês na faixa. Entrou, pegou, resgatou. E agora, um jogo no PC. Na Steam, no PC, pra quem quiser jogar. Nesse final de semana, tem alguns jogos pra vocês, viu, galera? Temos aí, na Steam, o jogo The Hunter Call of the Wild. Basicamente, falando errado aqui. Esse jogo está disponível hoje e amanhã, no domingão, pra vocês que estão jogando. Não até segunda, até amanhã, meia-noite. Então, dê preferência, caso você queira jogar esse jogo. Acho que esse jogo é de caça, se não me engano. É, exatamente, jogo de caça. Eu acho que ele já foi disponibilizado. Acho não. Lembrando aqui, ele já foi disponibilizado no final de semana também nos Xbox. É um jogo muito bom. Agora, a vez dele está na Steam. Você que nunca vivenciou um jogo de caça como The Hunter Call of the Wild, entra nesse mundo agora, aberto, que é atmosférico e cheio de vida. Incluindo animais majestosos, realistas, vegetação que te cerca a seguir da sua presa. Você pode se aventurar por uma conta própria ou se juntar amigos nas caçadas em grupo. Então, assim, bem legal. É um jogo pra você se sentir um caçador. É simplesmente isso. Os gráficos é o que emociona, né, cara? Você vê toda a paisagem, os animais e caça ali. Bem legal. Outro jogo que está disponível na Steam, galera. Esse aqui é em acesso antecipado. O jogo ainda não lançou. Mas pra quem quiser testar, está com acesso antecipado pra todo mundo jogar. De graça. É o Paragon The Overprime. Exatamente esse game. Vocês podem acompanhar um breve gameplay de fundo. Basicamente passando a descrição do jogo pra vocês. Ele é um MOBA TPS de ação. Que pode ser jogado de forma gratuitamente nessa versão antecipada. Onde você vai escolher entre os heróis e heroínas com habilidades exclusivas. Destruindo a base inimiga e conquistando para si. Vivendo as ações sinestéticas em terceira pessoa. E as incontáveis estratégias possíveis. Graças a combinações dos heróis e itens e tal. Cada partida jogada será um entusiasmante novo desafio. Caraca, tá com umas palavras aqui nessa descrição que eu vou falar pra você, viu? Se não lê umas três vezes antes, meu amigo, não sai não. Ainda mais eu com a minha linguagem aqui. Mas enfim, galera. Dez joguinhos aí disponíveis agora pra vocês. E essa semana pra jogar em todas as plataformas. O vídeo foi esse. Tamo junto a todos que eu assistiu. Comenta aqui qual você tá jogando ou qual você vai jogar. Ah, tava esquecendo do último. Esse era o nono. Peraí, peraí, peraí. Tava esquecendo dele, né, cara? Foi disponibilizado essa semana pela Ubisoft. Uma versão gratuita do Far Cry 6 no PS4 e PS5. Você tem até uma certa parte do jogo. Sete missões disponíveis. Pra você estar jogando o Far Cry 6 no PS4 e PS5. Pra quem quiser jogar, saiu essa semana aí, tá? Agora sim, vamos finalizar o vídeo. Esse é o décimo jogo, tá? Comenta aqui qual você tá jogando ou qual você vai jogar. E o vídeo foi esse. Tamo junto. Se não clicou no gostei, clica. E até o próximo, galera. Valeu, falou, fui!